Fala meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar o seguinte, imagina você receber aluguel todos os meses sem precisar ter um imóvel. É uma maravilha. Sim ou não? A gente tá falando de quem? Dos fundos imobiliários. Coisa linda. Coisa linda. Você não precisa ter lá vários imóveis, de repente pode ser que seja difícil numa venda que você precisa rápido. Não, você pode ter aluguel todo mês no seu bolso através dos fundos imobiliários, pessoal. Mas a gente veio falar aqui três pra você começar a investir agora. Aliás, um deles foi um dos primeiros que eu tive na carteira, fica até o final do vídeo, eu vou falar. É um fundo que eu acho muito resiliente, muito bom, com uma gestão excelente. Eu vou falar, mas tem que ficar até o final do vídeo. Tá certo? Nossa palavra do ano hoje, esse ano, é prosperidade. Esse ano é o ano da prosperidade. Você vai ser próspero, eu vou ser próspero e o Renan também. Mas antes da gente começar aqui, a gente vai falar tudo pra você. A gente trouxe aqui dados muito importantes. Renanzinho, o que nós vamos pedir pra turma hoje? A gente quer que você se inscreva no canal, você dê um like no vídeo, você pode se inscrever na hora de se inscrever. Você já investe em fundos imobiliários? Você já investe em fundos imobiliários? Essa pergunta não é minha, é do Renan. E você aí, ô criatura, dá like. Tá vendo o vídeo, você dá like. Quem não der like é 100 anos sem dividendos. Pronto. Assim essas pessoas já vão lá, que a nossa paga é poderosa e já dão um like pra nós. Certo, turma? Agora, vamos falar o seguinte. Por que muita gente investe em fundo imobiliário? Imagina, a gente não teria as vezes condições de comprar um shopping. Às vezes não, a gente não teria. E aí, o que acontece? Por enquanto não, né? Por enquanto. O que a gente faz? A gente compra cotas dos fundos imobiliários. O pessoal tem muita gente que me pergunta, às vezes tá me dizendo, Carol, mas eu posso comprar uma cota, duas? Pode. Carol, posso comprar 100 cotas? Melhor ainda. Certo? Muito bom. Agora, vamos falar três top fundos imobiliários, que eu acho que é muito importante. Inclusive, pra quem tá iniciando, tem um aqui que é muito bom, que é um fundo do tijolo, tá certo? Eu sempre boto um suspense, antes de falar o nome. É um fundo do tipo tijolo, ele é um fundo híbrido, ele investe 50% em galpão e 50% em laje, que é o KNR11. Pessoal, esse fundo é incrível, a gestão quinea, é um fundo que oscila menos, não é um fundo que tem um histórico bom. Carol, mas não é um fundo que paga lá grandes dividendos, porque tem gente que vai só no dividendo, mas é um fundo que, historicamente, se mostra positivo. Renanzinho, coloca pra gente a tela do Investidor 10, vamos dar uma olhada no KNR11. Coloca pra mim. Então, a gente vê a cotação hoje, R$165,70, o dividendo de entregue nos últimos 12 meses, 7,37%. O PVP tá em 1,04, mostrando um pouco esticado o preço, mas é um belíssimo fundo, liquidez diária, R$3,90 milhões, e tá subindo 30,43% nos últimos 12 meses. A gente vê algumas informações sobre o valor patrimonial, tá aí o valor da cota, R$165,70, e o valor patrimonial por cota, R$159,73, tem 24,16 milhões de cotistas, um valor alto aqui de R$3,86 bilhões. A gente vê algumas informações, é o grupo Quineia, faz a gestão, gestão aqui a gente vê que tem, a vacância a gente vê 2,61%, uma baixa vacância na minha opinião, tem uma taxa de administração, de 1,25% ao ano, pagou o último rendimento de R$1,00. E aí eu quero ver os dividendos, descendo aqui a gente vê, olha lá, são dividendos constantes, o fundo sempre paga, a gente vê algum pico aqui, mas a gente vê aqui o atual, como eu falei, 7,37%, e o médio 5 anos, 7,05%. Turma, veja a lista de imóveis, isso é muito importante, é um fundo diversificado, tem 14 ativos em São Paulo, no Rio de Janeiro aqui tem 4, em Minas Gerais tem 2, e a gente vê aqui alguns edifícios, olha lá, Diogo Moreira, aqui em São Paulo, Bela Paulista, que é um edifício muito bom em São Paulo, o Corporate Tower, edifício Boulevard, em Minas Gerais, Atenas, aqui em São Paulo, então veja, ele tem bons inquilinos, volta pra cá, o KNR11, pessoal, é um fundo do tipo tijolo, que 50% é investe em lajes, e 50% em galpões logísticos, é meio a meio ali, praticamente. E agora, nós vamos pro nosso segundo fundo imobiliário, tá legal, é um fundo do tipo papel, é um fundo que eu também tenho em carteira, e é um fundo, inclusive, que tá barato, ainda, olha lá, é o VRTA11, tá legal, turma, a gente vê a cotação hoje, 87,91 centavos, de dendio de 12 meses, aí os últimos 12 meses, 11,11%, PVP abaixo de 1, mostrando desconto, 0,94, uma liquidez diária de 2,70 milhões, é uma boa liquidez, e a variação nos últimos 12 meses, embora barata, tá subindo, 10,61%, a gente vê aqui o valor patrimonial por cota, 93,85, mas o valor da cota tá abaixo, ainda 87,90, tem 15,59 milhões de cotas, e um valor patrimonial de 1,46 bilhão, algumas informações importantes, como eu disse, fundo do tipo papel, tem uma taxa de administração de 1% ao ano, a gente tem um número de cotistas, aproximadamente aqui, 123 mil, é muito bom, e pagou um último rendimento de 80 centavos, e descendo um pouquinho, a gente vê que é um fundo que ele tem umas oscilações pra baixo, mas é um fundo que sempre tá pagando dividendos, e a gente vê inclusive o médio em 5 anos, 13,82%, e o atual 11,11%, volta pra mim, tem muita gente me perguntando, vale a pena fundo de papel ainda? E a minha resposta é sim, tem fundo de papel bom, tem fundo de papel bom, e que ainda está barato, teve fundo de papel que sofreram, porque as dívidas não eram diversificadas, como foi o caso do DEVA11, do HCTR11, agora tem fundo que é muito bom, e a cara, mas vai cair a taxa de selic já tá caindo, não vai mais valer a pena, o CDI cair no fundo de papel não vale mais a pena, pessoal, tá caindo, mas ainda tá alto, então vale a pena sim, tá legal? E vamos pro nosso terceiro fundo imobiliário, que eu falei que pra mim é um fundo que é excelente, é um dos fundos que eu coloquei nos primeiros da minha carteira, que é o XPML11, pessoal, é um fundo tipo shopping sempre, tá legal? Vamos dar uma olhadinha em algumas informações? Olha lá, a gente vê aqui o XP hoje, R$117,87, o dividende de entregue nos últimos 12 meses, 8,60%, PVP em 1,05, um pouco caro, tava barato, fundo de shopping, a liquidez já era excelente, R$14 milhões, e vem variando pra cima, 32,10%. Aí a gente vê aqui, olha lá, a cotação, a gente vê o valor patrimonial por cota, R$111,80, e o valor da cota hoje, R$117,87, a gente vê aqui um valor grande patrimonial, de R$3,45 bilhões, vamos dar uma olhada, como eu falei, fundo do tipo tijolo, segmento e shopping, tem uma taxa de administração de 0,55% ao ano, a vacância não me preocupa, 4,40%, uma vacância baixa, e a gente vê um último rendimento aqui, de 0,90%, vamos dar uma olhadinha, no dividend yield aqui, olha lá, a gente vê que é constante, em 2020 tem o problema da pandemia, os shoppings sofreram muito, sem dúvida nenhuma, mas já vem voltando ao normal, graças a Deus, espero que volte muito mais, muito rápido, cada vez mais, a gente adora ter esses fundos, na carteira, tá legal pessoal, e a gente vê aqui, vamos dar uma olhada, olha como ele é diversificado, na lista de imóveis, tem 8 ativos aqui em São Paulo, 3 no Rio, 2 na Bahia, e Amazonas, Minas, Pará e Rio Grande do Norte, cada um com um shopping, tem o Fashion Outlet Catarina, é um shopping, muita gente para ali, é um outlet bom inclusive, tem o Shopping Cidade Jardim, que é um shopping de bandeira caríssima, Caxias Shopping no Rio de Janeiro, Jardim Shop Cidade, que é aqui em São Paulo, então a gente vê que tem ótimos ativos, Shopping Natal, Shopping Bahia, são shoppings muito bem, volta para mim, que tem credibilidade, são shoppings grandes, e está diversificado, certo Renanzinho? Certíssimo. Por hoje é só, nós trouxemos, veja bem, nós trouxemos aqui 3 fundos, que são bons, nós não estamos falando que está barato, a gente trouxe 3 fundos, que são resilientes, tem um que está barato, que é o VRPA11, o segundo fundo está barato ainda, o segundo fundo ainda está barato, é um fundo bom, Caso você goste de shopping, você pode voltar e também ver, tem os marcadores que estão em YouTube, está tudo certo, são fundos bons, está legal, tu mano é, ai, mas tem que ser sempre fundo barato, tem que ser fundo também bom na tua carteira, às vezes o barato sai caro, você falou tudo, às vezes, põe aí a frase, Renan, Drude, 2024, às vezes o barato sai caro, não é só pelo preço que você vai olhar o fundo, tem muita ação que está barato, e o fundo não é barato para sempre, não valeu isso, um e também vai ter o outro, porque você tem que escolher o dinheiro, você gosta desses fundos que a gente trouxe, você tem na carteira, você já investe em fundos imobiliários, porque se você não investe, já era para começar, já era para ter começado, começa agora, tá legal turma? Um grande beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe, o futuro agradece, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.